Hora de Saudações de NetWeb Áticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje temos aqui uma loja diferente e tenho que pedir desculpa porque a loja anterior não foi possível de todo fazer, não cheguei a tempo por motivos profissionais e de saúde. Vamos então fazer aqui a loja para o dia 3 de Março de 2020. Portanto, temos aqui a Astral, uma seguinte que eu por acaso curti a primeira vez que saiu e adquiri. Portanto, uma constelação de habilidade e talento e siga as estrelas. Temos também a constelação, uma seguinte para armas e veículos, 1500 V-Bucks, 500 V-Bucks é o envolpamento. É uma seguinte fixe, tem dois estilos, portanto, vale a pena e é fixe mesmo. Depois temos aqui Cyclone, 1200 V-Bucks, mestre da ultrapassagem, agora com estilos, também 1500 V-Bucks, fica muito fixe aqui com a espada. Eu lembro que na altura que estas skins saíram, o pessoal comprava só para ter a mochila com a espada nas costas. Esta mulher também tinha, a versão feminina também tinha um problema no pescoço, não aparecia. Está resolvido, também tinha estilos diferentes. Temos aqui a Torneta, que é a versão branca do Cyclone. Depois temos aqui Enigma, esbanjo estilo, parte do conjunto criptico, 500 V-Bucks. Temos aqui o criptico, que tem a coluna espectral e é o maior motivo porque toda a gente compra esta skin, para ter então esta acessória para as costas. E agora temos também, ai não temos, eu pensei que tivesse aqui a versão feminina, afinal não. Temos também aqui estrela oculta, um ninja. E temos aqui estas lâminas ultra sombrias. portanto, também uma, ao personagem do salve-mundo, portanto, ele é 500 V-Bucks. Temos a Patrulheira de Assalto, 800 V-Bucks, nada de especial, tem o curado a 1. Dava infinito. Curto. Temos a Cravejara. Uma picareta com a R-Nice. Uau, olha o som que ela faz. Temos o Arraso. Está nice. E temos um emote novo, Ufa. Está nice. Portanto, esta é a loja para o dia 3 de Março de 2020. Eu sou o NetWeb, use o meu colega na loja. Fiquem bem, joguem muito. Tudo bom para vocês? NetWeb resolve.